Fala, galera alvinegra! O dia de hoje não é fácil, e é importante encararmos os fatos de frente. O Ceará enfrentou o Novo Horizontino nesta 28ª rodada da Série B, e o resultado não poderia ser pior. Preparem-se, porque essa é uma notícia difícil de digerir. Com um primeiro tempo simplesmente desastroso, o Ceará perdeu para o Novo Horizontino por 4 a 1 e praticamente diz adeus às chances de subir para a Série A. Agora, faltam apenas 10 jogos, e o Vozão precisa de 9 vitórias para conseguir o acesso, segundo as contas da própria diretoria. A atuação foi completamente lamentável, com o time sofrendo 5 gols na primeira etapa, dois deles anulados por impedimento. O Ceará vinha de duas vitórias com Wagner Mancini, mas ainda não conseguiu vencer fora de casa desde o dia 6 de junho. São oito jogos fora, com quatro empates e quatro derrotas. Isso deixa os torcedores sem perspectivas após a 28ª rodada. O Novo Horizontino começou controlando o jogo, e o Ceará simplesmente não conseguia criar oportunidades. O primeiro gol veio cedo, aos oito minutos, com César Martins, e o Ceará não tinha nenhuma finalização até os 21 minutos, enquanto o Novo Horizontino já tinha sete. O time estava dominado, e o trio Barleta, Eric Saulo Mineiro teve atuação apática. A defesa também estava instável, e o time sofreu mais gols, que foram anulados após revisão do VAR. No segundo tempo, o cenário não melhorou. Mancini fez quatro mudanças no intervalo, mas o Ceará não conseguiu reverter a situação. O Novo Horizontino ainda teve oportunidades de ampliar o placar, e o Vozão seguia sendo sufocado. É uma noite para esquecer, e a euforia da chegada de Mancini das duas vitórias seguidas deu lugar à melancolia de quem sabe que os próximos jogos dificilmente terão algum propósito. Resta ao Ceará avaliar os erros desta temporada e esperar por 2024 em busca de uma reconstrução. Deixem suas opiniões sobre essa partida nos comentários. Sabemos que é difícil, mas como sempre, estaremos juntos, torcendo pelo nosso Vozão. Até a próxima!